Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões. Reforço de conteúdo, aritmética, regra de 3, 5. Vamos fazer uma questão aplicada já em concurso, uma questão aplicada na Faietec. Perfeito? Então, vamos fazer, gente. Diz assim a questão, olha só. Uma engrenagem de 36 dentes movimenta uma outra de 48 dentes. Se a primeira engrenagem executa 100 voltas, a segunda engrenagem executará 4 itens. Um deles será o verdadeiro. Vamos verificar qual deles será o verdadeiro. Bom, antes de tudo a gente tem que começar a reconhecer na nossa regra de 3, né? As grandezas envolvidas. A gente sabe que a regra de 3 simples envolve sempre duas grandezas. Que grandezas são essas? Olha só. Quantidade de dentes de cada uma das engrenagens e também o número de voltas. Então, eu tenho duas grandezas. Dentes e voltas. Perfeito? E aqui cabe um esclarecimento importante. Vamos lembrar o seguinte, gente. Olha só. Eu tenho duas rodas, não é isso? Duas engrenagens dentadas. Perfeito? Vocês vão concordar comigo? Quanto maior o número de dentes, maior será a engrenagem. E menor ela rodará. Vê se não é isso, gente. Quanto menor a engrenagem, maior velocidade ela tem. Ela vai percorrer em menor tempo, não é isso? A sua circunferência. Perfeito? Então, a gente vai entender o seguinte. Quanto maior a engrenagem, menos volta ela dá. E é muito claro, né, gente? Se eu pego uma rodinha pequenininha e pego uma roda de trator, é claro que a rodinha pequenininha, para percorrer a mesma distância, ela vai andar muito mais vezes que a roda grande. A roda de trator roda menos, porque a circunferência é inteira. Está claro isso? Então, a gente tem que entender isso. Engrenagens. Quanto mais dentes, maior é a engrenagem e menos voltas ela dá. Está claro isso? Então, vamos lá, gente. Olha só. Dentes e voltas. A primeira delas. Olha a primeira sentença. Na primeira linha, a gente monta as grandezas. Na segunda linha, a primeira sentença. Na segunda. E na terceira linha, né? A segunda sentença. Vamos lá. Da minha primeira sentença, vai ficar como, então? Olha só. Uma engrenagem e 36 dentes. Dá quanto? Se a primeira executa 100 voltas, olha. 100 voltas. 36 dentes, ela executa 100 voltas. A segunda, que é a maior, 42 dentes, vai dar... Qual é o número de voltas que ela dará? Perfeito? A gente vai perceber o seguinte, como eu falei ainda há pouco, né? As grandezas, número de dentes, quantidade de dentes e quantidade de voltas, são inversamente proporcionais. Quanto mais dentes, maior será a engrenagem e menos voltas ela dará. Perfeito? Quanto mais dentes, menos voltas ela dá. Isso caracteriza uma regra de três simples e inversa, porque são grandezas e inversamente proporcionais. Está claro? Como é que eu vou montar a minha proporção resolvente? Ah, sim, eu monto uma segunda tabela, onde eu troco essa ordem. Não está falando, não é inversamente? Então, ele está mandando. Inverte. Vamos inverter, então? Dente. Em vez de montar 36 para 48, eu montarei 48 para 36, assim como 100 está para V. Perfeito? Deixo bem claro, repito isso toda vez. A minha montagem correta, a minha tabela correta é a primeira. A segunda é só decorrente da montagem, perfeito? Ela é a adaptação para que eu leve para a minha proporção resolvente. Isso está errado, gente. Dente e voltas não é diretamente, é diretamente agora, quando eu invertir. Então, a correta, a análise correta está na primeira tabela, perfeito? Vou montar a nossa proporção. 48 está para 36, assim como 100 está para V. E aí, vou tentar a simplificação, né, gente? Olha só. 48 e 36, ambos são múltiplos de 12. O 48 é 4 vezes 12. O 36 é 3 vezes 12. Simplifiquei ambos por 12. 4 está para 3, assim como 100 está para V. Como eu não consigo ver proporção sem simplificar, 4 e 100 eu posso simplificar. Sempre lembrando que, numa proporção, gente, eu posso simplificar em linha. Tanto vertical como horizontal. Eu só não posso simplificar em diagonal, porque são multiplicativos. Tá certo? Então, 4 com 100, vou dividir ambos por 4. 4 por 4 dá 1, 100 por 4 dá 25. E agora não tem mais jeito, agora não tem mais simplificação, né? V vezes 1 dá V, o número de voltas. É igual a 25 vezes 3, 75 voltas. Viu lá? Quanto mais dentes, menos volta ela dará. 75 voltas é a nossa resposta certa. E essa resposta certa está na letra D. E aqui embaixo, olha só, tem um errinho que eu vou emendar agora, letra D. Tá bom, gente? Letra D. Quem não gosta de simplificar? Como é que faria? Mesma coisa. Produto dos meios é igual produtos extremos. 48V é igual a 100 vezes 36. 48V é igual a 3.600. E V. 3.600 sobre 48, o número de volta. Essa continha aqui dá 75. Mas vocês percebem? Essa conta, gente, é uma conta que a gente já pode errar, né? No nervosismo de uma prova, fazer uma continha dessa pode dar problema. Então, por isso que eu sempre aconselho a simplificar para a gente trabalhar com números menores e a probabilidade de errarmos cai muito. Perfeito? Mas é claro. Então, é bom se você se acostumando, né, gente? Quem fizer assim, está aqui. Ainda não é o fim do mundo, não. Isso aqui ainda dá para a gente pensar. Mas quando a gente chegar, por exemplo, a fazer uma questão de regra de três compostos, onde eu tenho várias multiplicações, se eu não simplificar, certamente eu vou cair numa problemática de errar em conta, gente. E errar a conta é possível, sim. Está certo, gente? Resposta certa, 75 voltas, está certo? E a resposta certa está no item D. Olha lá, 75 voltas. Certo, então? Mais uma questão de regra de três simples resolvida. Que eles falaram, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas, num site focado no ensino fundamental. E, importante, é um site totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito, gente? Está claro? Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula e o amigo estiver inscrito em nosso canal e tiver marcado a opção Quero Ser Notificado, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. E até a nossa próxima videoaulação.